E aí, pessoal, bora para mais uma dica, bora para limpeza e ter bebê Linzoli. Hoje eu vou mostrar para vocês como realçar uma parede de porcelanato, tipo madeira, com ataque químico. Cheguei nessa casa para fazer a limpeza pós-obras e os clientes já haviam feito uma limpeza, porém com produtos errados. Vamos usar, com certeza, um produto ácido que danificou bastante a parede. Vocês vão ver aí as marcas que o ácido deixou na parede, ficou muito feio. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos fazer uma revitalização. É claro que recuperar essa parede a gente não vai conseguir porque ela foi muito atacada. Então, é preciso deixar isso bem claro para que o cliente não se sinta enganado. Vocês vão ter que falar para eles que daqui a algum tempo, mais ou menos um ano, um ano e meio, se começar a voltar as marcas é porque o produto está perdendo a eficiência, está perdendo o efeito. Então, é preciso aplicar novamente. Esse produto vai entrar nos poros, não vai criar película. Então, você não vai ver nada, não vai sentir nada. É como se o porcelanato estivesse novo. Então, é um produto muito legal, muito fácil de uso. Vocês podem também realçar aí, mesmo que não tenha dano de queimadura. Por ácido, vocês vão conseguir deixar ele com a cor linda. E esse é o nosso protagonista de hoje, o Real Cicô. Bora lá que eu quero mostrar essa parede para vocês. Esse é o revestimento, olha aqui, foi todo queimado aqui por um produto ácido. Vejam o estrago que fizeram. Estou vendo toda essa parte estrangiçada. Em alguns lugares dá para ver até onde o ácido escorreu. Ficou todo marcado. Inclusive, o nicho aqui, olha, de quartzo. O nicho, infelizmente, eu não vou conseguir recuperar. Isso aqui é coisa para restauração, né? Mas, a parede, nós vamos dar um jeito nela já, já. E eu vou ensinar para vocês como fazer. É um serviço que vocês podem ter aí a mais, né? Mesmo que a parede não tivesse sido danificada aqui pelo ácido, a gente poderia aplicar o produto somente para embelezar ele, né? O porcelanato, esse porcelanato de madeira, ele costuma perder um pouco da cor dele. E passando o realce, a gente devolve aí a mesma cor de quando o cliente comprou na loja. Aqui nós vamos fazer mais que embelezar, né? Nós vamos recuperar ele feio assim, olha. O cliente está super triste. A gente vai deixar ele feliz, deixando ele lindo aí outra vez. Então, estamos fazendo a aplicação aqui do realce, ó. A gente colocou o produto dentro aqui da vazia. E estamos espalhando aqui com a trincha. E o segredo é espalhar muito bem espalhado, esticar bastante o produto. Não deixar excesso para a superfície não ficar grudando. É uma camada só, tá, gente? Eu vejo aí, gente, querendo passar mais de uma. E o produto foi feito para uma camada só e uma camada bem fina. Não deixem excesso, senão depois vocês vão ter que fazer uma lavagem depois do piso seco, né? E passado pelo menos 24 horas, vocês vão ter que voltar na casa do cliente e fazer a lavação do piso para tirar aí o excesso que ficou. Então, é muito importante observar e se esticar bastante, ó, o pincel. Aqui ainda não está, ó. Olha a diferença já, olha, o que está dando, ó. Daqui a pouco eu mostro aí o resultado para vocês. Vejam que lindo que ficou o porcelanato, olha. As manchas sumiram. Vejam que maravilhoso. Aqui tem um baldinho, gente, porque o chuveiro está pingando e a gente precisa de deixar aí seco pelo menos umas 24 horas, né? Não é bom molhar antes. Mas aqui no piso também a gente já aplicou, ó. Mas a gente está tendo que manter o balde porque está pingando o chuveiro. A gente não conseguiu desligar o registro. Mas vejam isso. E aí eu vou falar para vocês aqui um segredinho. Ah, Gi, estou com uma mancha aqui no porcelanato. Será que o realce vai sumir, vai disfarçar essa mancha? O que vocês fazem? Peguem um pano molhado e passem no piso. Se as manchas sumirem, quer dizer que quando ele ficar com o efeito molhado, vai dar certo. E aí o realce vai dar certinho, porque é isso que ele faz, né? Ele realça a cor do piso. Parece que o piso está molhado, ó. Então, espero que vocês tenham gostado dessa super dica. E até a próxima dica de Bebelinzone. Bora para a limpeza! Bebelinzone.